Maria Maria, minha mãe, Maria Queria te falar de amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas pra te ofertar Maria, eu que não sabia Como era tão sublime amar Agora, Mãe do Céu, Maria Contigo sigo a cantar E canto pela vida Fora, embora encontre pedras Não vou mais parar Pois sei que com você Maria, minha mãe Maria, vou sempre contar Maria, minha mãe Maria Queria te falar de amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos pra te machucar Contigo um jardim de rosas Contigo um jardim tão lindo Rosas perfumadas pra te ofertar Maria Maria, minha mãe Maria Maria, vou sempre te amar Maria, minha mãe Maria Maria, vou sempre te amar Amém